Queridos amigos, distribuidores, parceiros, clientes, padeiros, confeiteiros, cozinheiros, grandes experiências pedem Gradina. Olha que linha espetacular de valor agregado. Sem dúvida nenhuma, um dos primeiros produtos do país de pré-mistura foi o creme confeiteiro Gradina. Um dos primeiros no país de pré-mistura. Aí você vê, ó, balanceamento especial para uma massa de coxinha no Brasil, muito forte. Massa base para coxinha, um sucesso muito grande. Coração, que hoje nacionalmente é muito conhecido. Pão de queijo, né? Quer dizer, produto, apesar de se chamar pão, é um pão, é uma especiaria. No Brasil inteiro, muito querido, até no mundo hoje, muito conhecido, é um sucesso muito grande. O sonho, que é um balanceamento perfeito de uma massa de sonho super leve com o nosso creme Gradina, é uma combinação perfeita, é um sucesso impressionante. Nós falamos do chantilly já, nós também já apresentamos a linha de margarina especial de Gradina e as pré-misturas. Essa aqui foi o último lançamento, que é um pão feito a partir de massa madre e fermentação natural, que hoje no Brasil, no mundo, é uma tendência impressionante, não tem mais volta. Você consegue fazer um pão com excelente qualidade, excelente padrão, utilizando uma pré-mistura Gradina de pães especiais para o fermento massa madre. Pão de batata, muito querido no Brasil, recheado ou não, é um pão de uma aceitação espetacular para lanche, para refeição. Panetone, também dizer que a Gradina foi pioneira em panetone. Nós começamos com a margarina, bolo, e em seguida lançamos a pré-mistura Panetone, hoje lida absoluto no mercado, uma aceitação maravilhosa, um excelente produto. Panetone Gradina. Gradina pão de ló, a base da confeitaria, a gente sabe que é muito importante, o pão de ló. A base já está em pronta, colocou, bateu, o açô está pronto, usa a sua criatividade, com um padrão espetacular de qualidade sempre, tanto chocolate como pão de ló branco. Nós temos também pão francês com fibras, né, integral da Gradina, esse pão também maravilhoso, hoje a tendência de fibras no uso do pão francês é um pão crocante, tem crescido bastante, por questão até de saudabilidade, o consumidor valoriza isso muito bem. Um produto líder de alta confiabilidade no Brasil inteiro, que é o melhorador ZAP, muito tradicional, esse produto tem muita história, né, ele fortalece glúten da farina, proteína da farinha, e o pão muito mais crocante, com visual espetacular. Isso também graças à ajuda, né, da vitamina C, polissolvato, incluído aqui no melhorador para panificação ZAP, famosíssimo e muito querido no Brasil. Pessoal, o conceito de pré-mistura nada mais é do que facilitar toda a padronização constante. Segurança absoluta, mas ele não vai sozinho para o balcão. Requer o toque do profissional, requer o capricho, requer a modelagem, requer um bom cozimento e, sem dúvida, uma venda perfeita. São produtos muito bem balanceados, são produtos com quase 50 anos no mercado, com a segurança absoluta e o nome Gradino. É uma marca mundial. Então, de muita confiabilidade. Muito obrigado e vendam bastante. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, hora da verdade. Na abertura eu mostrei toda a linha, né, todos os SKUs, os balanceamentos perfeitos. E aqui está o resultado, literalmente o resultado. Olha que mesa maravilhosa. Olha o resultado do nosso melhorador ZAP. Pão bem crocante, pestana bem aberta. Lógico, nós utilizamos aqui uma farinha suprema Bung, panetone, sônio, croissant, coxinha especial, pão de queijo maravilhoso, pão de batata espetacular, massa madre, massa madre, gradina, olha que pães lindos e o nosso sensacional pão de ló. Literalmente você consegue abrir um negócio só com esse tipo de produto, só com essa qualidade aqui. Gostaria muito de agradecer todo o suporte do pessoal de marketing, pessoal de trader. Esse material vai para toda a linha comercial, né, todo o pessoal de frente. Além do grupo Bung, também nossos distribuidores, nossos clientes vão receber. E eu quero aqui, na verdade, prestar um depoimento de gratidão à minha equipe, que trabalhou muito, né, essa semana inteira gravando, a gente trabalhou com muito profissionalismo, com muito carinho. E eu vou chamar a equipe para agradecer aqui, por gentileza, Ronildo, Fernando, Kleber e Gival. Eu quero aqui agradecer a equipe maravilhosa, nossos queridos chefes que trabalharam muito, com muito carinho, com muito profissionalismo. Fernando Anis, preparou os salgados, maravilhoso. O Ronildo, muito obrigado a todos, sensacional. Nosso amigo Kleber, Andofre. Obrigado, gente. Gival. Pessoal, tamo junto. Muito sucesso, vendam bastante, contem conosco. Obrigado. Grandes Experiências Pé Ingradina. E até mesmo as petit nghienas. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto